Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir, ei você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Teu feat Você é hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat você e eu dançando a melhor canção Corações no mesmo beat Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat você Eu feat você Eu feat você É hit Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi Pra me divertir E você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso Caim vem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat